Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aparecendo bem linda e plena aqui com esse coquinho no cabelo porque é dia de testar produto junto com vocês Vocês me pediram pra fazer isso mais vezes, então eu tô aqui gravando Hoje nós vamos falar sobre o shampoo e condicionador da linha Vitae, da Embeleze Eu recebi esse produto aqui e ainda não usei, vou testar junto com vocês Esse aqui é o Bomba de Amor E antes de continuar o vídeo, já dá o like pra mim Se inscreva no canal se você tá chegando agora e me segue lá no Instagram pra gente ficar juntinho, coladinho o dia inteirinho Então gente, essa linha aqui, ela é a linha Bomba de Amor e tem seda, rubi e pimenta na composição e promete brilho e reestruturação dos fios E eu achei muito legal essa proposta, esse nome Bomba de Amor e tipo, tem uma pessoa minha aqui, ó Será que é a deusa do amor? Não sei Mas ela tá aqui toda na seduzência e aqui atrás fala assim, ó Bomba de Amor Hoje a noite promete um encontro perfeito e tão esperado Maravilhosa, no salto, perfumada Ela sabe que é a hora da conquista E quando ela deseja, ela consegue Para corações em ebulição Uma Bomba de Amor Eu acredito que usando essa linha aqui, né a autoestima vai lá em cima e é dia de você sair pra arrasar na noite Já vou agora lavar o cabelo pra vocês me acompanharem Vou mostrar a textura e tudo mais pra vocês verem a minha reação e como que funciona no cabelo Então bora lá Como vocês sabem, eu gosto de lavar o cabelo sempre no tanque e hoje eu tô aqui lavando o cabelo nesse lavatório aqui Vou começar pelo shampoo Vamos ver a textura dele A textura dele é bem perolada, ó Tá vendo? Bem perolada Consistente até, bem grossinha, ó Gente, o cheiro, eu já apaixonei no cheiro no dia que chegou, que eu fui cheirar eu já apaixonei no cheiro desse produto é muito cheiroso Gente, então Eu esqueci de falar que esse shampoo ele tem sulfato e forte só que eu não senti nem um pouco ressecada a minha raiz até agora e tá vendo que dá bastante espuma? Ele é bem hidratante, bem hidratante Daqui a pouco, no finalzinho eu vou falar pra vocês o que tem na composição Como vocês sabem, eu sempre esfrego aqui o couro cabelo e apenas puxo aqui pro comprimento restante pra não ressecar o comprimento do cabelo Não senti a raiz ressecada de jeito nenhum Tá bem macio aqui onde eu esfreguei bastante vocês viram não parece que eu lavei com shampoo realmente apesar de ter sulfato ele é muito hidratante Agora eu vou aplicar o condicionador e o condicionador, gente ele é liberado pra no e no pool tá bom? Então vamos lá O cheirinho também é incrível um cheiro doce um cheiro bem marcante mesmo Gostei bastante do cheiro porque eu sou apaixonada nesse cheiro doce assim Olha a consistência do condicionador também é grossinho tá vendo? Consistente, ó branquinho e muito cheiro Tô sentindo o desembaraço na hora tá vendo? E eu não apliquei tanto o cabelo vai deslizando assim, ó bem de boa no cabelo tô gostando bastante disso vou passar mais um pouquinho pra espalhar mais Gostei, gente olha só a impressão que eu tenho é que eu tô aplicando uma máscara no meu cabelo porque olha só desembaraçou meu cabelo totalmente olha ficou até um pouquinho branquinho eu acho que eu exagerei mas olha meu cabelo está totalmente desembaraçado tô sentindo meu cabelo bem hidratado já olha aí tipo desmaia tá vendo? olha isso, gente eu deixei o condicionador aqui no meu cabelo por uns 3 minutinhos pra agir, né? porque é importante esse momento de ação do condicionador e gente meu cabelo tá muito macio tô sentindo assim, ó te juro eu queria que você sentisse a textura do meu cabelo sabe quando você aplica uma máscara potente? a sensação que eu tenho é essa tá bem assim, deslizante mesmo tô sentindo bem macio já tem máscara que a gente usa que eu não sinto essa maciez assim enquanto molhada a gente sente um pouco áspero e aqui eu já sinto macio, ó olha aí, gente tá muito legal muito legal já percebo até um brilho já já gostei muito primeira impressão tá ok pra mim maravilhoso e pela composição aqui, né? que fala que tem seda, rubi e pimenta pimenta são três fantásticos ativos que vão trazer muito mais brilho para os seus cabelos e ajudar a reestruturar os fios então, amei já tô curiosa pra ver o resultado na finalização aí agora eu vou enxaguar o cabelo vou finalizar o meu cabelo com multifuncional bem levinho pra ver o resultado e quando meu cabelo estiver sequinho eu volto aqui pra mostrar o resultado pra vocês gente, o cabelo tá maravilhoso parece que eu hidratei o meu cabelo só lavei com shampoo e condicionei eu finalizei meu cabelo com multifuncional esse aqui, o Easy Mix da Soul Power que é um creme bem levinho justamente pra não interferir tanto assim eu tô impactada com esse cabelo olha isso, gente tá maravilhoso muito macio se vocês ouvirem cachorro aí que estão latindo ali fora então, gente meu cabelo tá muito macio muito legal muito brilhoso olha, tá até murchinho, ó então, o shampoo e condicionador da linha Vitae bomba de amor da Embeleze tá super aprovado vou usar sempre o shampoo não ressecou o condicionador agiu como uma máscara de hidratar maravilhosa muito bom super indico super aprovo ok na linha de qualidade by Eva Mota e não esqueça de avaliar o vídeo clicando em gostei pra mim se inscreva no canal se você tá chegando agora me segue lá nas redes sociais o Instagram é Eva Mota Oficial a gente fica juntinho coladinho o dia inteirinho eu espero que vocês tenham gostado do vídeo fiquem com Deus beijos tchau tchau Tchau.